Oi gente, muito boa tarde para você que nos acompanha, estamos ao vivo no contorno rodoviário da CID, mais precisamente para quem vem em sentido Ana Claudina, Araraquara ou até o acesso a Bariri, que está bem aqui a minha direita, acredito que a sua esquerda, está desse canto que eu estou apontando do vídeo. Essa Fiat Toro e uma van de transporte acabaram se envolvendo em um acidente, dois idosos nesse veículo e mais um trabalhador na van, que teve a lateral completamente danificada, a van, e a Fiat Toro que acabou no meio fio. O funcionário da empresa, para você ter uma ideia, está aqui ajudando na sinalização, assim como o proprietário de uma outra empresa que estava passando aqui de moto, deixou a moto dele do outro lado e veio ajudar, até que localizassem o triângulo de sinalização que está colocado ali. Tem dois idosos aqui, o que estava dirigindo é o mais idoso deles, a gente tentou entender a dinâmica, mas a princípio a Fiat Toro teria parado. Olha, infelizmente, eu não sei se a gente estava mostrando ao vivo, mas infelizmente tem gente que desrespeita, mesmo com todos os avisos, pessoas gritando aqui, tem gente que não entende. É que não tem que fazer a troca do pneu, nem nada. Como que aconteceu, mais ou menos? O que aconteceu, mais ou menos, que causou esse acidente? Eu estou parando no acostamento. Tá, percebeu, bateu aí na minha prazer. Mas o senhor ia pegar o acostamento, esse lado não tem acostamento, né, na verdade? Então, ele pegou bem pra cá, e o rapaz, eu acho que não percebeu também, né? Ele ia subindo, então ele pegou e bateu atrás. Entendi, mas o senhor ia parar aqui nesse meio fio, era essa a ideia? Eu ia parar aqui porque o telefone está chamando, O telefone está chamando, vou atender o telefone. Tá, mas a ideia é que eles, então agora já é entendido, Estava acontecendo uma ultrapassagem paralelo a isso, O motorista, esse senhor que a gente vai te mostrar aqui adentro, A frente de chapéu, quis parar aqui no meio fio. Isso infelizmente não pode, né? Teria que parar do outro lado, onde fica o acostamento, Teria que parar, pra você que é motorista, entende? Caso você vá parar, você vai parar sempre à sua direita, Que é onde fica, geralmente, os acostamentos, Poucas são as pistas que oferecem o acostamento dos dois lados, Mão dupla, geralmente isso acontece. Os danos foram grandes, mas felizmente, E o mais importante é que ninguém ficou ferido nesse acidente que acontece, Aliás, obrigado pra você que está ao vivo com a gente, Duas horas e dezesseis minutos nesta segunda-feira, 26 de fevereiro, E é, mesmo sendo danos materiais, o funcionário da empresa está aqui bem, Graças a Deus, ele até estava mancando pra ser... ...é, a sinalização, assim, é bom a gente reconhecer, Deixa eu até chegar aqui, eu sei que ele é morador do Pouso Alegre, E eu vou falar pra você, Que ele é dono da copiadoras e impressoras sem assistência técnica, Marque aí, vamos, é aquela corrente do bem, O telefone é 991-840-303, 991-840-303, A gente está aqui mostrando, A polícia vai parar pra fazer, chegou aqui, Mas a polícia não foi acionada, vai ver só se algo aconteceu, Qual que é seu nome, amigo? Éder. Éder, obrigado por tudo que você está fazendo aqui, viu? Sempre, bem pelo próximo. Então, caso precise de serviço de assistência, De copiadores e impressoras, Assistência técnica 991-840-303, É a gente formando essa corrente do bem. Nesse momento, Nesse momento, Nesse momento, Agentes da Polícia Civil chegam aqui, E deixa eu conversar com o policial, A gente continua com a imagem. A gente já agradece também o pessoal da Polícia Civil, Que parou aqui pra avaliar as circunstâncias, Está aí a viatura, a gente mostrando, É do pessoal de Bocaina, Pertence à seccional de Jaú, Mas são de Bocaina, E a gente continua aqui. Bom, aí vocês foram tentar parar no meio fio. Caminhão, oi ele. Aí ele saiu meio pra cá, Passando o caminhão, O caminhão, E ele vinha vindo atrás, Nós não vimos, Acho que nem ele percebeu. Aí o caminhão, Ele falou que o caminhão puxou pra cá. Puxou pra cá, Ele pegou o caminhão, Ia pegar aqui, Ele saiu pra cá. Do jeito que ele saiu, Bateu no candor da caminhão, Porque estava aqui a caminhão, Ela estava aqui, Vocês pararam aqui? Ele bateu nele aqui por causa do caminhão. Entendi. Que eu puxei pra mim agora. Entendi. Eu também, Aqui não, Daí minha neve é tranquilo. Aí como ele errou a rotatória lá, Ele falou que saiu, Dá um cuidado pra ver pra que lado, E pra ir pra lá, Pegar lá, Virar, fazer a rotatória, Na frente de novo. Sim. Rodando o caminhão. Aí o caminhão, Ele vinha vindo atrás, O caminhão ia virando pra lá. Aí o caminhão meiaçou, Ele vinha pra cá. O que aconteceu? Ele foi tirar do caminhão, Bateu nele no acostamento. Entendi. 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 Então vamos novamente pra você que está chegando agora. Essa Fiat Toro, Que era conduzida por aquele motorista ali, Que estava dirigindo, Errou o acesso, Prosseguiu na pista. Eu não sei se vocês estavam tentando voltar pra Barra Bonita, Vocês iam voltar pra Barra Bonita, A saída é pro outro lado. Perderam o retorno, Primeiro retorno, Enquanto estavam ultrapassando um caminhão. Iam seguir até o próximo retorno, Já na Jaubocaina, Pra retornar e voltar, Caminho pra Barra Bonita. Nesse momento, O caminhão acabou jogando pra um lado, E a van que vinha atrás, Sem perceber o que estava acontecendo, Já que a intenção deles era parar pra avaliar a situação, E ver pra onde, Que rumo seguiriam. Foram atingidos na lateral, Porque como as marcas mostram, É aqui que eles estavam parados. Eles iam parar aqui, Quando foram atingidos pela van. Aqui mostra o carro, Essa marca é a do carro da Fiat Toro, Que entrou aqui no acostamento, E a outra marca é do caminhão. Ou seja, eles vinham por aqui, Este carro Fiat Toro, Segundo o motorista nos reportou, Iria parar no meio fio, Pra fazer o contorno, Estudar pra fazer o contorno. Nesse momento, A polícia rodoviária de Jaú chega, E já começa a fazer agora, O desvio do, A gente agradece inclusive, O pessoal da polícia rodoviária, Que chegou prontamente, A gente chegou, parou, Entrou ao vivo, Foi o tempo só de falar com o pessoal da polícia rodoviária, Anteriormente uma médica, Segundo informações do motorista da empresa, Passou pelo local, Passou pra gente, Uma médica passou por aqui, Fez as análises prévias, A respeito de tudo, E constatou que, Os três envolvidos no acidente, Estavam, Estavam bem. A gente continua te mostrando, Então, Essas imagens, O que a gente lamenta, É que, Infelizmente, Senhor, Nem adianta, Porque vai precisar consertar tudo, Viu? Aqui, Toda essa parte, Seria importante o senhor ficar afastado da pista, Só, E aguardar o resgate da Eixo, Que já foi acionado também, Pela polícia militar, Rodoviária aqui de Aú, Que prontamente chegou, E já está fazendo, Toda a sinalização, O motorista, O idoso ali, Ele está, Levemente, Em choque, Em estado de choque, Podemos dizer, Pelo que aconteceu, Está quente no momento, Acredito eu, Que o socorro também, Deverá chegar em instantes, Eu estou ali, Olhando, Porque eu estou até, Inclusive, Preocupado com ele, E tudo mais, É aquilo que a gente fala, A gente, A gente aguenta, Né, Mas, Precisava arrumar, Levá-lo até um ponto, Com sombra, Eu sei que está difícil, Mas em breve, O socorro deverá chegar também, É, Para poder, Hidratar, Pelo menos que seja, A Eixo, Dar o destino, A concessionária é a Eixo, Porque o eixo, Da, 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 Da Fiat Toro, Também ficou, Completamente, Destruído, É, A parte traseira aqui, Da, Da Fiat Toro, E a gente mostrando, Isso para você, É, Enquanto vocês seguem com imagens, Eu vou tentar contato, Com a Polícia Militar Rodoviária, Que já também está no local, Depois do esforço, Bravo, Do nosso parceiro, É, Que parou, Viu, Assustou, Viu, Que estava todo mundo bem, E também, Do, Do funcionário, Da empresa, De transportes, De cargas, Que, Motorista da van, Que estava no local, Eu vou, É, A polícia, Na verdade, A polícia rodoviária, O que ela vai fazer, Nesse momento, Além de acionar, Ter acionado a Eixo, Isso a gente está vendo, Quanto tempo demora, Porque a polícia rodoviária, Já chegou, A concessionária, Ainda não, Para fazer a remoção, Dos veículos da pista, Fica, No aconso, Meio fio, E a gente, Eu vou indo com vocês, Eu não sei se você pode falar, Você pode, Quer falar, A empresa, Entende, Entende, Tá bom, Fique tranquilo, Que bom, Que bem, O motorista da empresa, A gente entende, Que não pode falar, Que pode ser, É, Prejudicado, Né, É, Na própria empresa, Às vezes, É, Por não ser autorizado, A esse tipo, A dar, Entrevista, Mas são imagens, Chocantes, E graças a Deus, Um acidente que não deixou, Vítimas, Graças a Deus, É, O senhor, Só, Eu tô, Inclusive, Tô preocupado, Com o senhor, Ali, Que, Conduziu o veículo, E tá tentando, Consertar, O veículo, E a gente, Tá atravessando a pista, Nesse momento, Para chegar, Até a van, Que a gente, Mostrou bem, Pra você, Então, É, Sabe, Quando, Geralmente, A gente, Se perde, Num contorno, Numa, Uma rotatória, Num ponto desconhecido, Aparentemente, Foi isso que aconteceu, Porque, Os sinais, Mostram, Onde ele estava parado, E aonde, Infelizmente, Parando, Na verdade, Né, O condutor, Da Fiat Toro, E aí, Infelizmente, Essa, Van de transporte, Vinha na sequência, Perdeu o pneu, Perdeu boa parte, Da frente, Também, A gente, Continua, Te mostrando, Imagem, Desse acidente, E, Qualquer atualização, A gente, Volta, Te informar, Mais uma vez, Agradecendo, A polícia militar, Rodoviária, Que prontamente, Chegou, E que, Os senhores, Fiquem bem, Assim como, Motorista da empresa, Graças a Deus, Nenhuma vítima, Só cuidado, Pessoal, Passou por, Use o GPS, Use o Waze, Use qualquer coisa, Mas, Não pare, Em cima, Da via de rolamento, Nunca, Fique bem informado, Por aqui, A gente se encontra. Tinta na desUS, Ano, Nenhuma vítima, Não pare. Legenda Adriana Zanotto